Falso, queria registrar uma coisa aqui, e é bom registrar pra todo mundo saber como é. Pouca gente te conhece e tem a honra de te conhecer como pessoa, né? O profissional Falso Silva a gente conhece, mas a pessoa Falso Silva é muito legal, eu te conheço. E queria te agradecer em nome do que você fez pela carreira do meu pai e pela minha. Porque é o seguinte, o que é o seu nome no Brasil e no planeta Terra? Você consagra, o artista se consagra quando vem aqui, quando tá perto de você. E no mundo inteiro, só o Faustão, nosso Faustão, é capaz de consagrar alguém com a própria presença. Oi, olha lá o nosso, Shaolin, que saudade. Olha aí o novinho aí, nossa senhora. Lucas, Shaolin, e agora eles mandaram o tio também. Tá junto também, a família todinha, a gente vai se mudar pra cá. Essa família é grande, viu? É grande, é grande. Não convido a não, viu, Tiago, pra churrasco que você tava errado. Eles vão de ônibus. E a gente pode botar mais água no feijão, né? Se eles comerem igual o Lucas, o negócio é pesado. Você sabe como é que é, então você conhece o seu amigo. Obrigado, garotos, parabéns, Tiago. Querido Tiago Pereira, Lucas Veloso.